Olá, vamos falar um pouco hoje sobre a ABLO, Associação Brasileira de Laser em Odontologia. Como você sabe, a odontologia tem recebido avanços tecnológicos mais distintos. Ao longo de séculos, vamos dizer, a odontologia se baseou em um determinado tipo de tecnologia que agora começa a sofrer uma alteração. Não apenas uma alteração de forma, mas uma alteração de conteúdo. Realmente, novos elementos passam a fazer parte da rotina dos nossos dentistas. O laser e a luz, de um modo geral, sempre esteve presente, não é? Sempre foi usada de uma maneira ou de outra para melhor visualização, para melhor possibilidade de trabalho do dentista, mas agora ela passa a ser um instrumento fundamental. Nas últimas décadas, o laser vem conquistando um espaço na odontologia mundial, muito além do que poderia se prever. Não apenas como instrumento de desbaste, preparação, que é essencial para a odontologia, mas também como um elemento terapêutico, que permite desde o controle microbiano até o controle da dor, tratamento das inflamações, regeneração tecidual, que são, de fato, desafios permanentes para o profissional da odontologia. O desenvolvimento dessas tecnologias baseadas em luz, que nós classificamos de um modo geral como biofotônica, eles estão se incorporando na odontologia de forma irreversível. Hoje você tem técnicas para praticamente todas as especialidades terapêuticas que usam luz, laser, como instrumento básico. A estética hoje está preenchida com possibilidades do uso da luz. A dentística, desde o processamento das resinas que usa a luz, até agora a realização de preparos cavitários e assim por diante. A endodontia com a desinfecção, a periodontia, a ortodontia, todas elas, todas essas especialidades odontológicas, hoje fazem uso da tecnologia de luz, da tecnologia laser mais específico, para a sua prática diária, para a sua prática rotineira. Isso torna necessário uma preparação dos profissionais. O pior de uma tecnologia é não ter quem seja capaz de aplicá-la com segurança, com eficiência. E quem prepara esses profissionais? Bom, as escolas, os cursos, mas é extremamente necessário que os profissionais estejam ao redor de um núcleo organizado para que esse núcleo organizado não apenas interaja com o desenvolvimento de tecnologia, como também forneça para os seus profissionais o melhor treinamento possível, os melhores esclarecimentos possíveis, a melhor formação possível nesses novos temas que são incorporados à odontologia moderna. É para isso que a ABLO está se reformulando. Ela não é mais uma associação que quer fazer um evento anual, ou ela quer apenas ser uma associação que conjuga desejos. Ela quer ser um meio ativo de formação e melhoria dos profissionais com relação à tecnologia do laser e da luz de um modo geral. A ABLO faz 25 anos agora em 2016. Completa o seu primeiro jubileu de prata e se renova para que seja o instrumento principal de formação e de adequação e de apoio aos profissionais da odontologia no Brasil. A ABLO muda um pouco a forma de realizar as suas atividades com os seus associados. Primeiro, ela quer ter uma interface muito grande com quem desenvolve tecnologia, universidades, institutos de pesquisa e empresas. Ela quer ser parte do processo de desenvolvimento porque, afinal, os profissionais da odontologia é quem devem saber com grande precisão as suas necessidades e consultar quem desenvolve, institutos de pesquisa e empresas, as possibilidades de vencer esses desafios com o fornecimento de tecnologia. Então, esse é um primeiro aspecto. Ela estará vinculada ao processo de desenvolvimento, coisa que não tenha acontecido. Em segundo lugar, ela quer preparar um elenco de atividades que permitam formar melhor os seus profissionais. O uso do laser não é algo muito complicado, mas necessita treinamento porque é um instrumento que demanda explicações, demanda, de alguma maneira, procedimentos que foram muitos obtidos na prática e que, portanto, os profissionais mais experientes devem transmitir a toda a classe profissional essa qualificação, essa experiência. Então, a ABLO estará organizando cursos de aperfeiçoamento e, quem sabe, especialização na área de lasers em odontologia. Também ela terá a liberação de opiniões diversas dos vários líderes científicos e profissionais do nosso país. Ela estará presente nos principais eventos de odontologia onde ela possa mostrar o trabalho que vem fazendo com a classe profissional dos dentistas e apresentando para esses aquilo que há de melhor com a tecnologia da luz para a odontologia. A ABLO deverá, de uma forma constante, formar os seus profissionais da área da odontologia para o uso dessas tecnologias. Um elenco enorme está sendo organizado para dar benefício àqueles que se associarem. A Universidade de São Paulo, como uma das líderes dessa área, está se empenhando para estar junto com a ABLO nessa tarefa de tornar os seus profissionais mais bem formados e mais preparados para a aplicação da tecnologia para a sociedade brasileira. A odontologia brasileira é considerada muito boa. Mas nós sabemos que tudo que é bom pode ser ainda melhor. Portanto, a ABLO assume um pouco o papel de fazer isso, de tornar a odontologia brasileira ainda mais avançada, ainda melhor com relação aos aspectos tecnológicos envolvendo luz, envolvendo laser e envolvendo diagnósticos das mais variadas formas. São muitas as novidades tecnológicas que a ABLO está abraçando para se preparar para transmitir e formar adequadamente os seus membros. Visite o site da ABLO. Seja um membro da ABLO. Aproveite os benefícios que a ABLO trará para toda a classe odontológica brasileira. Nós, cientistas que desenvolvemos novas tecnologias para o uso em saúde, estamos junto com a ABLO, estamos empenhados para que essa associação, de fato, contribua de forma marcante para todos os profissionais da odontologia desse Brasil. Um grande abraço e espero vê-los nos vários e diversos cursos, encontros e atividades que a ABLO irá realizar a partir dessa nova fase, a partir dessa nova fase que entra já no seu segundo jubileu. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto